Olá, eu sou Carla Pelicano e te convido a mais uma meditação. Encontre um local tranquilo e confortável. Se ajeite na postura que é possível para você hoje. Feche os olhos suavemente e comece a se concentrar em sua respiração. Inspirando profundamente pelas narinas, contando até quatro. E depois expire lentamente pela boca, contando até seis. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Se essa contagem não for confortável para você, ajeite e faça aquilo que é confortável e possível hoje. Inspirando como se estivesse enchendo um balão, estufando o abdômen, as costelas e o peito. Expirando, levando o umbigo nas costas e soltando as tensões. Soltando cada vez mais. Vá relaxando o seu corpo. Você inspira e expira, soltando e relaxando o corpo. A medida que você respira, conscientize-se do momento presente. Deixe de lado preocupações e pensamentos sobre o passado e o futuro. Esteja plenamente presente aqui e agora. Estar no corpo que respira. Trazer a atenção. A respiração acontecendo, momento a momento. Vá se reconectando ao agora. Estar nesse momento. No presente. Não há respiração no passado. Não há respiração no futuro. Eu sei que estou inspirando. Eu sei que estou expirando. Traga a sua tela mental. A imagem de uma flor. Visualize uma flor desabrochando. Observe como ela cresce, floresce. E, eventualmente, murcha. Isso nos lembra da natureza impermanente de todas as coisas. Traga essa consciência para a sua própria vida. Reflita sobre as mudanças que você já experimentou ao longo dos anos. E como você as enfrentou com resiliência e coragem. Sentindo o corpo, respirando com consciência. Inspirar e expirar. Quando inspiramos, chegamos em quem somos no agora. Quando expiramos, deixamos ir quem fomos. Todos os pesos, rótulos e julgamentos. Se reconhece em cada inspirar. Inspirando. Chegando no agora. Nesse instante. Expirando. Deixando ir. Soltando. Soltamos pesos, culpas, rótulos. E cada nova inspiração, um novo momento. O agora. Cada expiração, o soltar, o deixar ir. Continue respirando com consciência. E repita assim mesmo. Eu aceito a impermanência da vida. Ela é uma parte natural do meu caminho. Inspirando. E expirando. Eu aceito. A impermanência da vida. Ela é uma parte natural do meu caminho. Leve a sua atenção para as sensações físicas no seu corpo. Observe qualquer tensão ou desconforto. E respire profundamente. Permitindo que essas sensações se dissolvam com cada expiração. Inspirando. E expirando. Repita mais uma vez. Eu aceito a impermanência da vida. Ela é uma parte natural do meu caminho. Assim como as estações mudam. As circunstâncias da vida também mudam. Você é capaz de se adaptar e crescer com essas mudanças. Ressignificar as mudanças. Se permitir o novo. Soltar os medos. As inseguranças. Se permitir avançar. Vamos aos poucos. Saindo de tudo aquilo que nos paralisa. Que nos traz a estagnação. Talvez a culpa que nos conduz a auto-punição ou auto-sabotagem. Talvez o medo. Do olhar do outro. Dos julgamentos. Das críticas. Talvez as inseguranças internas. As angústias. Que possamos. Vivenciar a impermanência. Com paz no coração. Sentir cada momento. Fortalecer e sustentar a paz em nós. Mesmo diante do incompreensível. Mesmo diante daquilo que não controlamos. Daquilo que surge fora da programação. Que possamos. Perceber a paz. É uma paz mais profunda. Que existe em nosso ser. É o nosso estado verdadeiro e natural. Apenas por alguns momentos nos esquecemos. Que possamos deixar a paz nos envolver. E se expandir internamente. Respirando profundamente. Mantenha essa consciência da impermanência. Do fluxo do movimento. Do fluxo da vida. Acalme a sua mente. O seu coração. Resgatando um sentimento interno. De equilíbrio. Uma percepção de estabilidade emocional. Deixe o seu corpo respirar sozinho. Por alguns momentos. Sinta a paz. As águas da impermanência. Se movimentem. E que possamos. Sair da paralisia. De tudo aquilo. Que ainda nos congela. Que ainda nos limita. Que nos mantém na estagnação. Possamos encontrar. Esse fluxo de movimento. Acolhendo a vida como ela é. Deixar ir. Tudo aquilo que se vai. E acolher o que chega. E nesse movimento. Vamos reaprendendo. A soltar todo o apego. Que gera sofrimento em nós. E aos poucos. Vá retornando. Movendo os dedos das mãos. Os dedos dos pés. Talvez espreguiçando. Talvez movendo os braços. Perna. Se esticando um pouco. Talvez um suspiro. Uma respiração profunda. Talvez. O que você sentir vontade. Com certeza. Um sorriso interno. Traga um sorriso. Vá retornando. Ao momento presente. Ao seu corpo. Ao espaço onde você está. Vá retornando. A impermanência. É uma oportunidade. Para o crescimento. E a transformação. Para avançarmos. Para sairmos. De onde estamos. Vivenciar novas experiências. Que possamos cultivar. O equilíbrio interno. Diante da impermanência. Gratidão. Gratidão.